Olá pessoal, aqui é o Gugu. E bem, hoje estamos aqui com mais um vídeo para vocês. Vou falar um pouquinho da Kerfes Missões, que acontece aqui no meu município, São Paulo das Missões, e que é um evento de três dias de muita festança, com tradições típicas alemãs. Tem comida típica alemã, tem os jogos germânicos, que é inclusive do que eu vou falar no vídeo de hoje. Pode ver aí, o pessoal está fazendo aí os preparativos já. É o último dia de preparação, porque amanhã, sexta-feira, dia 26, já começa com força. Mas pessoal, hoje eu quero falar para vocês então de uma das coisas mais interessantes que acontece na Kerfes. Na Kerfes Missões, a gente então tem essa carroça aqui no meio de um campo de futebol, mas para que isso? Trata-se do jogo do barril. Já ouviu falar? O jogo do barril, pessoal, é uma partida de futebol normal, mas tem um detalhe. Ao time que fizer então um gol, o jogo é pausado, a equipe que marcou o gol vem todos para cá, e podem tomar um copo de cerveja, um copo de chupe. Só que tem que tomar rápido, porque logo logo aí já está reiniciando a partida e começa tudo de novo. Aí, é claro, tem as penalidades. Se o pessoal acertar a carroça, é penalidade também. Não pode fazer falta e tudo mais, porque senão eu vou falar o que acontece com quem chuta na carroça, com quem faz falta. É levado embora do campo, é convidado para ser levado embora do campo num coxinho de porco. Vamos chegar aqui mais perto para mostrar para vocês. Então, o jogador que cometeu aí a penalidade é colocado aí dentro desse coxinho de porco, assim, ó. Coloca ele aqui dentro e os outros pegam ele e levam ele embora para fora do campo. Assim que é para, claro, cada vez mais divertido. E a torcida vencedora sempre era levada, então, com uma carroça para fora do campo. Era puxada pela equipe derrotada e ficava em cima dela a equipe que venceu. Pode ver, então, aqui o pessoal do Clube 7 ainda já está arrumando tudo para fazer esses três dias valerem muito a pena. É a 31ª edição da Carefest Missões. Demorou bastante para ela acontecer devido ao que aconteceu nos últimos anos, mas agora ela volta com tudo, trazendo uma programação muito especial para animar cada vez mais quem vem para São Paulo das Missões aproveitar. Aqui tem até mais um jogo germânico, por assim dizer, ó. Quem já viu uma mesa dessas aqui? Aqui nós não temos agora os tacos, mas esse aqui, pessoal, é o bolãozinho de mesa. Ah, podem ver até aqui, ó, tem as marcações. Aqui são colocados os pinos, pega-se uma bolinha bem parecida com a bola de sinuca pelo tamanho, coloca-se aqui, ó, onde a gente tem uma entrada e com um taco com bastante força, acerta para ela conseguir acertar e derrubar os pinos. Além de vários outros jogos germânicos, sempre animado com uma banda para deixar a tarde cada vez melhor. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Fico convido a todos vocês conferirem a 31ª edição da Carefest Missões aqui no município, de São Paulo das Missões. Valeu!